A primeira coisa que nós precisamos fazer quando a gente vai discutir qualquer coisa relacionada a conflito geracional, a educação, a desafios, a problemas, a violência na escola, qualquer que seja o processo de discussão, nós precisamos de duas coisas. Primeiro, nós precisamos ir à raiz do problema. A partir das redes sociais, as discussões se tornaram superficiais, mas eliminando aquela pesquisa, eliminando um pensamento mais racional, um pensamento mais profundo. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é resgatar a cultura do aprofundamento do debate. Porque, muitas vezes, aquilo que é apresentado nas redes sociais leva em consideração apenas uma visão superficial sobre o problema. Então, esse é o primeiro ponto. Ir à raiz do problema, buscar, do ponto de vista filosófico, aquilo que é a raiz de toda essa problemática que se pretende discutir. A segunda questão que precisa ser colocada, e eu admito, é estranho para algumas pessoas escutar isso que eu vou dizer agora, é acabar com aquela história de que a geração anterior era melhor do que essa, ou essa vai ser melhor do que a próxima geração, ou a geração dos nossos avós. Gente, do ponto de vista histórico, nós precisamos entender que cada geração tem sua problemática. A geração anterior, ela não foi melhor ou pior do que essa geração. Ela teve os seus desafios. Eu vou citar aqui um exemplo. Na década de 50, era comum que pessoas repetissem voluntariamente as mesmas séries. Porque chegava num determinado ponto, aquilo que seria, por exemplo, quarto ano, quinto ano do ensino fundamental, chegava um momento que naquelas cidades não tinha mais como você prosseguir de estudo. E aí o que é que acontecia? Você fazia duas, três, quatro vezes a mesma série. Você tinha, por exemplo, os problemas relacionados à utilização da violência, a palmatória. Eu escuto muita gente dizer, hoje ainda, que no tempo da palmatória era melhor. A gente está falando do uso da violência como recurso pedagógico na educação. Será que essa afirmação de que no tempo da palmatória era melhor, será que essa afirmação, ela encontra base científica? Quantas pessoas prosseguiram no estudo depois da utilização desses recursos violentos? Você vai perceber que grande parte dessas pessoas que sofreram violência, e isso não significa que todas as pessoas abandonaram, mas uma parte considerável dessas pessoas abandonaram os estudos. ou porque foram trabalhar, ou porque não havia nenhum tipo de oferta de continuidade de estudo. Então, gente, cada geração tem os seus problemas. Cada tempo histórico tem seus problemas. Eu não tenho um problema, por exemplo, de algoritmo e rede social na década de 60, mas eu tenho outros problemas daquela geração. É porque nós temos uma visão muito saudosista da geração anterior. Então, a geração anterior sempre é melhor do que essa geração. Mas não. Se a gente pretende fazer um debate sério, nós temos que levar em consideração os desafios dessa geração, com aqueles elementos que estão presentes aqui nessa geração. Senão, nós corremos o risco do debate se tornar anacrônico, com uma série de erros e lacunas históricas. Você nem vai resolver o problema, porque você vai comparar um tempo com o outro, levando em consideração que naquele tempo não tinha elementos que tem hoje e vice-versa.